A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de domingo 27 de outubro de 2019 no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 9 provas a partir das 14h15min. Primeiro paro 2000mg para produtos de 3 anos até 2 vitórias no Rio ou em São Paulo. Hierro e Fuego, melhor dizendo, número 4, filho do Glória de campeão aí do Aras Anderson vem de duas belas vitórias, está invicto, vai ter aí contra a si o aumento da distância mesmo assim por ele ser um filho do Glória de campeão, um neto do Giant's Causeway não deverá sofrer rebate. Vou com Harry Potter número 5 para segundo, filho do Adriano, vem aos poucos evoluindo e o Hipness número 1 como um terceiro nome aqui. 4 e 5, diferença 1. Segundo paro, 1.400mg para produtos de 3 anos sem vitórias em paros de turma no Rio ou em São Paulo Neto Ernesto, número 2 do Estúdio Red Rafa. A sua última corrida foi animadora, um quinto lugar a 5 corpos, bastante participativo, considero um dos candidatos à vitória por aqui. Gold Force 3 do Estúdio Escorial, seu principal oponente. 2 e 3 fica sendo a minha ordem, cuidado aí com o seu Pimenta 4 também, com possibilidades. 2 e 3, diferença o 4. Terceiro paro, 1.400mg para potrancas de 3 anos sem vitórias em paros de turma no Rio ou em São Paulo. I Love Julia, número 4, estreante, filha do First American, em mãe vetore. Considero que esta pensionista do Adelson Menegolo começará sua campanha com muita chance de vencer. Aparelha 2 do Aras Santa Maria de Araras, composta por Happy Party e Hamdinger, números 2. 3, ambas filhas do Adriano também com muitas possibilidades aqui, 4 e 2. Cuidado aí com o aparelho a 3 do Estúdio Red Rafa, Neil Chance e Nina Krebs. 4 e 2, diferença o aparelho a 3. Quarto paro, 1.000mg para éguas de 5 anos até 2 vitórias, 6 até 3, 7 até 4. Miss Halley, número 8, vende boas apresentações em pista de areia. Na grama ela não venceu ainda, mas é uma filha do Bolt Stark, neta do Mensageiro Alado. Considero a força aqui. Aparelha meia dúzia Frida Love, fruta doce do Estúdio Embalagem é perigosíssima. Não me surpreenderia até se vingasse essa dobradinha 66. Vou deixar para segundo, 8 e meia dúzia. Cuidado com o ziami é 5 e com o sensual, número 7. 8 e meia, diferenças 5 e 7. Quinto paro, 1.400mg para produtos de 3 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Príncipe V, número 1, animal que foi clássico no hipódromo do cristal. É Agnes Gold, numa mãe francesa. Tem tudo para melhorar muito no gramado. É a primeira vez que ele vai atuar nesse tipo de pista. Vou ficar aí com o defensor do Estúdio Casablanca, Príncipe V, número 1. Grana Effect, número 8, é o nome do retrospecto. Na última formou a dupla no gramado. 1 e 8, portanto a minha ordem. Cuidado aí com o End do Jaguarete, número meia dúzia. E também com o No Land, número 4, do Estúdio Red Rafa. 1 e 8, diferenças meia dúzia e 4. Sexto paro, 2.400mg, grande prêmio Antônio Joaquim Peixoto de Castro Júnior, grupo 2, para produtos de 3 anos e mais idade. Muita qualidade anotada aqui. Eu vou ficar com o ganhador do grande prêmio Brasil desse ano, George Washington, que vem te perder uma carreira incrível para o Galaxy Runner. Vai na condução de Francisco Leandro, que veio da Argentina especialmente para esta disputa. Eu vou com ele e deixo o Ornoir, número 8, para segundo. Vem de vitória em prova de grupo no hipódromo paulistano. Animal muito qualificado, o Ornoir. Vai ser meio indicado para a composição da exata 4 e 8. Dos demais, Galaxy Runner, meia dúzia, que bateu George Washington na última, é muito perigoso. Temos Fillmore, número 3, que vem de vencer na milha, foi estendido. E aparelho A1 do Aras Regina, fortíssima também, composta por Olympic Ipswich e Olympic Hollywood. Uma carreira muito bonita, belíssima. Minha ordem é 4 e 8, cuidado com os demais competidores que eu citei. Sétimo paro, 1.000mg, para produtos de 5 anos até 4 vitórias, 6 anos até 5, 7 anos e mais idade até 6 conquistas. Bichops Quest é o nome do retrospecto. Vem de 2 segundos, o último deles em 1.300m, uma marca boa e vencida pelo Flamengo First. Vou com ele, respeitando Frivolos, número 7. Mesmo com 60kg, vai dar trabalho. É um competidor que vai muito bem no gramado. Dos demais, Luigi Bros, número 4, é perigoso. Gauguin, número 2, também com possibilidades. 3 e 7, diferenças 4 e 2. Oitavo paro, 1.500mg, para éguas de 3 anos e mais idade. Prova especial ao Cides Morales, 2019. Uma justíssima homenagem a esse grande treinador da história do Turf brasileiro. Lisboeta, número 8, reapareceu vencendo muito bem na turma. Vem aqui em condições de brilhar. Vou com ela, respeitando Grease, número 9. Filha do Droselmeyer, que vem de bom segundo para Lele Buchecha. 8 e 9, a minha ordem. Agora, muito cuidado com o aparelho a 1 do Aras Interlagos, composta por Be Better e Lost Approval. E vejo possibilidades ainda na Shanghai Ruby, número 7, que correu uma vez só na grama e venceu. 8 e 9, diferenças 1 e 7. Para fechar a reunião, nono paro, 1.500mg, para produtos de 4 anos sem vitória em paros de turma no Rio ou em São Paulo. Ginico Herr, número 12, volta à Gávea. Ele atuou pela última vez em setembro no Grande Prêmio Paraná. Foi quarto colocado para a Ultra Bom, Gogol Boy. Chegando à frente, inclusive, de Ilustre Senador, que venceu semana passada pela terceira vez consecutiva o Grande Prêmio Bento Gonçalves. Está numa turma muito acessível. Ginico Herr, vou com ele. Deixe o Open a Time, número 7, do estúdio de Eternamente Rio, para a composição da exata 12 e 7. Cuidado aí com Platini, número 9, com Giracá, número 10 e também com Dini Poo, número 8. Este não atua desde o ano passado, filho do Adriano, também merece atenção. 12 e 7, cuidado aí com os demais participantes que eu citei. Neste momento, encerramos as marcações para a reunião de domingo 27 de outubro de 2019 no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Eu agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br e nas nossas plataformas, facebook.com.br turfonline e youtube.com.br turfonline1. Inscreva-se no nosso canal a todos. Muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima.